Se você está procurando por um seguro de bicicleta e não sabe exatamente qual seguro é o melhor para o seu perfil, esse vídeo é ideal para você. Aqui no canal nós já falamos em outras oportunidades sobre a importância de você ter um seguro na sua bike. Afinal de contas, quando você tem um seguro, é bem parecido como se você tivesse uma segunda bicicleta. Porém, a grande dificuldade muitas vezes é escolher o seguro. Qual deles realmente que vale mais a pena, aquele que realmente vai me atender, aquele que não vai me deixar na mão quando eu precisar. E por isso, nesse vídeo nós listamos 4 opções de seguradoras que te oferecem uma excelente cobertura por um preço razoável. Claro que o preço sempre vai ser de acordo com o valor da sua bicicleta, mas de qualquer forma são opções confiáveis que eu tenho certeza que elas podem servir para você. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. E se você chegou até aqui é porque você já sabe a importância do seguro para a bicicleta, não precisa nós ficarmos aqui falando de todos esses detalhes, portanto, sem mais delongas, vamos direto aqui para as opções. A primeira opção que eu separei para vocês aqui na tela do meu computador é a PortSeguro. A PortSeguro talvez você até já tenha ouvido falar, porque eles são uma seguradora muito confiável que atende em todo o território nacional e inclusive o território internacional também. Até porque essa é uma das grandes novidades aqui da PortSeguro. Além de eles fornecerem seguro para a sua bicicleta no território nacional, você também tem a opção de escolher uma cobertura que inclusive te cobre lá fora, caso você vá viajar com sua bicicleta inclusive. Além disso, eles aceitam bicicletas com valores a partir de R$3.000 até R$80.000. Tem que ter aí um valor mínimo. Isso porque algumas seguradoras não consideram que seja viável fazer seguro de uma bicicleta abaixo desse valor. É uma regra de cada seguradora. Tem outras que nós vamos ver aqui que já fazem isso, mas a PortSeguro, nesse caso, é a partir de R$3.000 e não pode ultrapassar o valor de R$80.000, a não ser que seja algum caso mais específico segundo o próprio site deles e aí vocês podem acordar com eles. Além disso, outra regra clara para você contratar o seguro da PortSeguro é que a sua bicicleta não tenha mais do que 5 anos. Uma bicicleta com 6 anos, por exemplo, de uso, já não entra mais aqui nos requisitos deles. Então, é a partir de até no máximo 5 anos. Ou seja, ela pode ser sim uma bicicleta semi-nova, não há necessidade de ela ser uma bicicleta nova, mas que tenha no máximo 5 anos de uso. As formas de pagamento é em até 6 vezes sem juros. Não dá para eu dizer aqui exatamente qual seria o valor, porque isso vai ser de acordo com o valor da sua bicicleta, mas aqui na descrição do vídeo eu já deixei o link ali de cada uma dessas seguradoras para você acessar o site deles e saber mais detalhes e principalmente para que você possa fazer uma cotação. Lembrando que o canal Minha Bike Lifestyle não tem nenhum vínculo com nenhuma dessas seguradoras. Eu simplesmente listei elas porque pesquisei a respeito de algumas delas, inclusive algumas dessas aqui eu já utilizei. Então, por experiência própria, estou trazendo a informação para vocês. Continuando, a Porto Seguro pode parcelar o valor do seguro em até 6 vezes sem juros, mas caso você queira fazer um parcelamento maior, de repente até 12 vezes, segundo a empresa, eles podem fazer. No entanto, eles vão exigir que você tenha um cartão de crédito da própria Porto Seguro. É aquele negócio, você tem que adquirir um produto deles. Eu não acho muito bacana isso, mas de qualquer forma eu estou passando aqui a informação com relação aos valores. Uma vantagem da Porto Seguro é que a cobertura deles vai desde cobertura mais simples até cobertura mais avançada. A simples seria roubo, furto qualificado e danos materiais. Basicamente isso. No entanto, eles também oferecem cobertura para acidente, extravio em viagens, responsabilidade civil e acidentes pessoais que podem ser causados durante o pedal, que inclusive pode proteger o ciclista em caso de uma tragédia maior, como infelizmente até mesmo uma morte, inclusive. E como já mencionamos, além da cobertura nacional, tem também a cobertura internacional aí, no mundo inteiro eles podem cobrir também. Porém, vale lembrar que isso são pacotes que você vai contratar. Se você não quiser contratar a opção de seguro territorial fora do Brasil também, não há necessidade, porque aí também diminui o valor do seguro. Mas eles têm a sua opção. Para contratar o seguro da Porto, eles exigem que você tenha a nota fiscal da bike e dependendo do caso, se for uma bicicleta com mais alguns anos de uso, pode ser que eles peçam também algumas fotos para vistoria, para ver o estado da bike e tudo mais. E se você precisar acionar o seguro, o valor que eles vão te pagar não é exatamente o valor da cobertura inicial, e sim o valor baseado no valor de mercado da sua bicicleta. Geralmente, a Porto faz o seguinte, eles fazem uma análise de três orçamentos no valor atual do mercado, daquele modelo que você segurou. E baseado no valor atual, é que eles fazem o pagamento. É dessa forma que a Porto trabalha. As vantagens aqui da Porto é principalmente a credibilidade que a marca tem, afinal de contas a empresa já está aí há muitos anos no mercado, não faz cobertura apenas de bicicleta, então realmente é uma marca conceituada, e por isso que eu já trouxe ele aqui para vocês. Mas tem todo esse lado aí que eu acho um pouco mais burocrático, a questão de ser exigido 100% nota fiscal, você tem que ter a nota fiscal, então pode ser um pouquinho mais complicado. Então tem algumas coisas que você precisa avaliar, mas é a credibilidade dela aqui também que a gente traz para cá, porque realmente, eu inclusive já tive um ano de seguro com a Porto, já utilizei, e foi realmente um pouquinho mais complicado lá no começo para ativar, mas é como eu disse, a credibilidade deles. Caso você queira saber mais detalhes, fazer uma simulação de valores e tudo mais, não esquece que eu deixei o link na descrição, você pode entrar em contato, ou basta você digitar aí Porto Seguro no Google, você vai direto para o site da empresa, e lá você pode fazer uma simulação. O importante é você entender que essa marca, ela é uma marca que realmente tem compromisso com o seu cliente, se você realmente precisar de um seguro que te dê garantias, se você optar pela Porto, vai ser uma boa escolha também. Segunda opção, Argos Seguros. Argos, inclusive, eu já utilizei eles, mas não foi no ramo de bicicletas, até pouco tempo atrás, o meu carro estava segurado com Argos. Eu não sei como é que é o atendimento em caso de precisar, porque que bom que eu nunca usei. Afinal de contas, você já deve ter ouvido falar naquela regrinha que diz que seguro de bicicleta é igual o capacete de ciclismo, por exemplo, é melhor você ter e não precisar, do que você precisar e não ter. Então, o seguro é uma dessas coisas, que a gente acaba pagando e torce para que a gente não precise, porque é muito melhor você não precisar, mas se precisar, que bom que você tem. Então, Argos Seguros é mais uma opção muito bacana, eles têm a opção de seguro para bicicleta e eles são uma empresa também de bastante credibilidade hoje no mercado. E uma das primeiras vantagens da Argos é que eles já aceitam bicicletas com 10 anos de uso, por exemplo, bem mais do que a opção anterior, que era apenas 5 anos. Então, aqui nós já temos uma vantagem muito interessante. Se você tem uma bicicleta aí já há 7 anos de uso, quer fazer seguro? Já dá 8, 9, 10, já dá de fazer o seguro, eles já aceitam. Assim como a questão do valor mínimo, a Argos já aceita bicicleta a partir de R$1.500, ou seja, uma bike de entrada bem básica, já dá para fazer seguro. Isso é muito bacana, muita gente às vezes quer fazer. Eu lembro que quando eu tive a minha primeira bike, que custava abaixo dos R$2.000, eu pensei em fazer um seguro, e não achei uma seguradora que aceitasse. Isso já faz um bom tempo, de lá para cá, as seguradoras começaram a mudar. Na verdade, a gente não tinha muitas opções de seguradoras de bicicleta. Isso é algo mais recente, agora que as próprias seguradoras de veículos e de outros de casa e tudo mais estão se atentando a isso, que é um mercado que realmente a gente tem essa necessidade, essa carência. Então hoje é muito interessante a Argos, por exemplo, já ter bicicletas a partir de R$1.500, sendo o teto máximo deles de R$75.000. Com relação à cobertura, é bem parecida com o modelo anterior da Porto Seguro, com a diferença que a Argos não atua em território internacional, mas apenas no Brasil. Mas as demais coberturas, eles fazem também. Roubo, furto qualificado, acidente por transporte, acidente durante o pedal. Tem uma série de vantagens aqui em relação às coberturas, que eu acho muito interessante que você possa consultar também. Mas volto a falar, são opções que você tem, você não precisa contratar tudo. Eu, na minha opinião, já deixo aqui a dica para você. Indiferente se seja qualquer um desses seguros que eu estou falando, ou qualquer um outro aí que você conheça, o bom é que, no mínimo, você tenha seguro contra roubo e furto qualificado. Isso aí já te dá uma grande segurança, né? Já te dá uma sensação de que, realmente, você já está bem protegido. Mas, se você puder optar por mais alguma coisa, por exemplo, sabe aqui, ó, a opção que, por exemplo, aqui, ó, tanto a Argo quanto a Porto Seguro já tinham colocado aqui, que eles têm responsabilidade cível, já está incluído? Isso são os danos causados a terceiros, ou seja, o dano que talvez você causou a uma outra pessoa. Já aconteceu, por exemplo, de um amigo meu, ele bater em um carro, e ele foi o culpado. Ele bateu em um carro, e ele acabou danificando o carro. Ele precisou o quê? Ele teve que arcar as consequências lá, danificou o carro lá da pessoa. Se ele tivesse o seguro na bicicleta, a bike cobriria aquele problema que ele causou, aquele acidente que ele causou naquele carro, ou um pedestre, ou uma outra bicicleta também. Claro que existem valores pré-estabelecidos para esse tipo de cobertura, mas uma seguradora que te oferece isso é muito bacana também. E a Argo já tem essa opção. Outra vantagem da Argo está na forma de pagamento. Eles aceitam parcelamento até 12 vezes sem juros. E você não precisa ter o cartão da Argo para poder fazer isso. Você pode parcelar com o seu cartão mesmo que você tem ali, tá bom? A única observação é que eles colocam uma regra de que tem que ter uma parcela mínima de R$75. Então, se der um valor mais baixo, talvez você parcelar em 12 vezes e ficar abaixo de R$75, já não vai dar. Você vai ter que diminuir o número de parcelas para aumentar um pouquinho o valor da parcela, porque tem que ficar uma parcela mínima de R$75. Mas, de qualquer forma, já é uma vantagem para quem quer pagar pouquinho por mês e ficar despreocupado com a bike segurada. Outra vantagem é que a Argo não exige que você tenha a nota fiscal da bike. Eles têm outras maneiras de comprovar que a bike é sua. Obviamente, eles vão te pedir algumas coisas que você precisa respeitar ali. Normalmente, algumas fotos que é já para validar, inclusive, as condições que estão na sua bike. E depois, eles fazem toda a validação. E é rápido. O prazo deles gira em torno de um dia útil para que tudo esteja pronto e você já esteja com a bike segurada. Outra vantagem da Argo, e aqui eu achei muito bacana essa parte, é que o valor que eles vão te pagar em caso de você precisar acionar o seguro não é o valor da bike de mercado, e sim o valor estipulado na pólice do seguro. Ou seja, se você tem uma bicicleta que vale R$10 mil e você fez ali o teu seguro de R$10 mil, passou cinco, seis meses, e nesse tempo, ou um pouco mais de tempo, e nesse tempo a sua bicicleta depreciou um pouco, o valor de mercado dela já é menor, caiu para R$8,5 mil, caiu para R$9 mil, e você precisar acionar o seguro, eles não vão te pagar o valor de mercado da bike, eles vão te pagar o valor que está lá na nota. Eu acho isso muito melhor, porque aí assim você tem a certeza de que está sendo ressarcido pelo menos no valor da bike que você tinha. Eu prefiro assim, tem pessoas que preferem a bike, né? Ah, não importa o valor que ela está agora, eu vou ressarcir a bike. Só que, por exemplo, a Porto Seguro já não fazia isso, a Porto Seguro eles vão pelo valor da bike, então de repente se você comprar uma bicicleta de R$10 mil e agora ela está custando R$8,5 mil, você meio que sai no prejuízo. No entanto, aqui na Argo isso já é uma vantagem. Eu, pelo menos na minha opinião, acho que é mais interessante assim. De uma seguradora para outra, existem mudanças que podem fazer toda a diferença. Vamos conhecer a próxima. Número 3 é a Berkley Seguros. A Berkley Seguros é uma das pioneiras no ramo, inclusive. Talvez você não conheça a marca, mas eles são pioneiros, já estão aí há bastante tempo atuando no ramo das bicicletas. Eles fazem cobertura de bicicletas em valor mínimo de R$3 mil até R$100 mil. Então, aqui o valor mínimo já aumentou um pouquinho, mas pelo menos estendeu até R$100 mil. Então, para quem tem bicicleta mais top já consegue fazer até R$100 mil. Trata-se também de um seguro mais simples. Eles não têm tantas coberturas, o que de certa forma também pode ficar mais fácil na hora de escolher e obviamente que também isso pode representar um valor a menos para você pagar na cobertura. Em resumo, a cobertura deles trata-se de roubo, furto qualificado e danos na bike enquanto você estiver pedalando com a bike. Pronto. Se a bike estiver parada na casa, por exemplo, e sofrer algum tipo de avaria, já não cobre. A forma de pagamento deles também é muito boa porque eles conseguem parcelar em até 10 vezes sem juros. Então, dependendo do valor da sua bike pode ser que você precise parcelar em até 10 vezes para não sentir uma parcela muito pesada. Então, isso é bom que eles têm aqui uma boa forma de pagamento. No entanto, a Buckley também é um pouquinho mais criteriosa na hora da contratação. Além da nota fiscal, você precisa ter a nota fiscal da bike, você precisa enviar algumas fotos para eles para que eles façam criteriosamente e de forma bem minuciosa uma vistoria na sua bicicleta. E depois disso, eles vão te dar um retorno para ver se realmente está condizente com o valor, por exemplo, da nota da bike. Porque dependendo se for uma bicicleta já usada, por mais que às vezes você pense que tem um valor a ser contratado para a policy, quem sabe depois de eles vistoriarem, eles podem diminuir alguma coisa ali. Ou às vezes até aumentar também, mas normalmente não é bem assim que acontece, mas aí a vistoria é quem vai te dar esse retorno. Inclusive, esse processo pode durar até três dias úteis, diferente da opção anterior que em um dia útil já estava resolvida, que eles levam três dias para fazer o processo de avaliação. No entanto, segundo a própria seguradora, eles já garantem que se durante esse processo acontecer alguma coisa com a sua bicicleta, eles vão cobrir o prejuízo porque nesse processo você não tem culpa, eles estão avaliando. Então, eles mantêm, segundo eles, segundo o próprio site da seguradora, de que durante esse período de avaliação, eles já ativam uma espécie de uma pré-cobertura, podemos dizer assim. Outro detalhe que você precisa ficar atento caso você contrate o seguro da Berkeley, é que é necessário você informar o valor exato da sua bicicleta caso ela realmente seja uma bike usada. Não adianta você passar o valor de uma bike nova, sendo que, ah, mas para mim ela está nova. Mas é que dependendo do tempo que ela já tem de uso, por mais que você use a sua bike por pouco tempo, eles têm uma regra lá para ver o quanto que ela teve de depreciação. Portanto, na hora de pagar um sinistro, por exemplo, eles vão levar isso muito em consideração, podendo ser que você tenha ali, digamos, uma surpresa, às vezes você espera um valor e vem a outro. Mas isso tudo é explicado no contrato deles. Por exemplo, uma bike com dois anos de uso normalmente tem ali em torno de 20% de depreciação de valor do mercado, fora qualquer tipo de avaria que ela possa ter, que isso também pode impactar no valor. Ah, se for uma bicicleta com um pouco mais de tempo, três anos, vai lá para 30%, por exemplo. Então, tem ali uma tabela de avaliação que é importante você ficar atento. No próprio site eles vão te informar isso, então não esquece de verificar essa informação para que na hora que você precisar, caso você precise, torcemos para que não precise, você não passe por essa situação. E para finalizar aqui vamos para Essor Seguros ou Essor Seguros. Essa aqui inclusive foi indicação de um amigo meu que já está utilizando e segundo ele, ele gostou bastante do atendimento deles. Tem uma forma rápida e ágil de contratar. Então, já coloquei na lista, pesquisei aqui sobre eles e já trouxe para cá porque tive um bom feedback deles. E pelo que eu perdi perceber realmente, acho que está valendo a pena também, vale a pena colocar aqui na nossa lista. Bom, para começar, que eles também já aceitam bikes a partir de R$1.500, e isso, como eu disse para vocês, já é uma vantagem, dá a possibilidade de pessoas com uma bicicleta mais simples já poder ter sua bicicleta segurada. E o valor máximo, assim como lá da Argos, também é de R$75.000. Eu acho que já está ótimo, tá? De R$1.500 até R$75.000, na minha opinião, acho que já está excelente. A Essor também aceita bikes com 10 anos de uso, isso é uma grande vantagem, ou seja, pode ter uma bike mais usada, uma bike mais antiga que você já tem garantia de que eles vão aceitar. Ou seja, a sua bike pode ser um pouco mais usada, um pouco mais antiga, que não tem problema, eles já aceitam também. E a forma de pagamento deles é até em 6x sem juros. Você pode parcelar em até 6x. Pessoal, eu só estou falando das formas de pagamento porque acho que interessa para muita gente, né? Nem todo mundo tem condições de ali pagar a vista já ao seguro. Às vezes já comprou a bike, está um pouco pesada, às vezes a própria bike já foi parcelada também. Entendo, eu fiz isso muitas vezes, não estou fazendo hoje porque não comprei nenhuma bicicleta, mas se eu precisar, eu parcelo também, fazer o que, né? E a contratação do seguro às vezes pode ser um pouquinho pesada e para você não abrir mão de ter seguro, o parcelamento pode ser uma vantagem. Só que eu acho vantagem quando não tem juro, tá? Então faça um cálculo aí, não vá comprometer a sua saúde financeira ou bem-estar da sua família para ter um seguro na bicicleta. Acho que se você está aqui pesquisando sobre isso, você já deve ter visto aí, já sabe que você tem condições de arcar com tudo isso, né? Então aqui nós temos a vantagem de que ela faça o parcelamento em até seis vezes e inclusive pode fazer no boleto. Para você que não tem cartão de crédito ou que não quer usar o cartão de crédito, enfim, eles informam que fazem esse parcelamento também no boleto. Outro detalhe importante é que a Essor também possui distinção dependendo do tipo de bicicleta que você tem. Por exemplo, eles têm ali uma cobertura para bicicletas urbanas, para MTB, para Speed, para bicicletas elétricas, não é tudo a mesma coisa, não é tudo bicicleta. Cada categoria, eles têm um tipo diferente ali de critérios que eles vão te passar. Então é importante você consultar cada um desses critérios também, tá? Não é que vá mudar muita coisa, mas é que em alguns, por exemplo, uma e-bike, eles têm critérios especiais, porque sabem que tem algumas coisas diferentes, então não dá para simplesmente, não é só o valor da bike que vai impactar ali, mas sim a modalidade, porque dependendo da modalidade tem um uso, tem um tipo de uso, tem um risco maior ou menor. Portanto, eles avaliam isso também. E dentro dessas modalidades, eles vão oferecer três versões de seguros, desde o mais básico até algo mais complexo. Por exemplo, o mais básico é aquilo que eu já falei para vocês, roubo, furto qualificado e acidentes em caso de você estar utilizando a bicicleta. Inclusive, eles também têm a opção de danos contra terceiro. Lembra que eu falei que isso é importante, né? E claro, dependendo do que você vai contratar, do que você quer vai ser um valor específico. Outra vantagem que eu não vi nenhuma das outras seguradoras oferecer e é que a Essor oferece uma assistência 24 horas para você que contratar esse seguro. Porém, existem algumas regras que daí é onde que eu acho que parece que não bate muito bem as contas. A regra deles aqui é de que é num raio de 40 km. Como assim? O que seria? Seria por causa de você precisar de uma emergência. Você está pedalando a sua bicicleta quebrou em algum lugar, não tem como voltar para casa, não tem como ligar para ninguém. Você está sem resgate. Você pode ligar para o seguro como se fosse um carro, mas tem um raio de 40 km para que aconteça isso. Mas aqui não fica bem definido exatamente a partir de onde que é contado esse raio de 40 km. Será que é a partir de onde tem assistência e de onde eles vão sair para te buscar? Que pode ser, acho que o mais provável seja isso. Porém, não há garantias de que eles vão ter uma assistência dessa em qualquer lugar do Brasil. Então, talvez isso é uma vantagem ter, achei bacana, mas talvez não vão conseguir atender a todos. Não ficou muito claro para mim. Talvez lá, na hora de contratar, eles expliquem melhor isso para vocês. Aqui na minha cidade, existe uma seguradora que faz esse tipo de trabalho, que inclusive, eles fazem o seguro da minha bike. Que eu só não coloquei nessa lista, porque eles não têm abrangência nacional. Eles atendem apenas aqui a nossa região. Na verdade, não chega nem a ser uma seguradora diretamente, é uma associação que normalmente tem para carros, eles fizeram para bicicleta também aqui na minha região. Até tentei colocar eles na lista, mas vi que eles não conseguem atender para fora aqui, então não vale a pena colocar. Mas eles têm essa opção. Aqui eles têm um raio de até 60 km de assistência 24 horas. Se a pessoa tiver qualquer tipo de problema, se estiver pedalando fora, eles vão lá buscar, levam a pessoa em casa, vão lá, levam a bike e isso é bacana, é legal. E a Esther já tem essa opção. Mas como eu disse, tem que ver os detalhes a fundo. Da onde que eles vão te buscar, enfim, né? Pode ser que te ajude em algum momento, acho que é importante também. E para contratar é algo também bem simplificado. Essa inclusive foi uma das vantagens que o meu amigo disse sobre eles. É bem rápido. Eles mandaram um link para o celular dele, ele clicou no link, preencheu lá, fez as informações, não precisou de nota fiscal, eles comprovam a idoneidade, no caso, a autenticidade da bike e de outras formas. Por exemplo, eles pediram para ele, se eu não me engano, ele mandou um comprovante de depósito, um comprovante que ele fez lá do depósito. Eles já aceitaram. Mas você pode ter um recibo, um recibo simples. Às vezes você compra uma bicicleta de terceiro, não tem nota fiscal, mas a pessoa consegue fazer um recibo, mostrando que a bicicleta foi vendida para você. Então, não precisa ter a nota, mas tem alguns meios ali. Ele fez isso tudo muito simples e o prazo que ele teve não foi nem... Eles deram 24 horas para aprovar, mas em menos de 24 horas eles já aprovaram e pronto, a bike já estava segurada de acordo com a cobertura que ele escolheu. E em caso de indenização, uma outra coisa que também é muito boa, que inclusive é bem parecida com o sistema da Argo, eles se basiam no valor da policy e não no valor de mercado da bicicleta, que como eu já disse, eu acho que é muito melhor. É aquele sistema. Você não precisa se preocupar se a sua bicicleta teve depreciação durante o tempo que você estava utilizando o seguro. Eles vão sempre te pagar o valor que estava lá na policy. Fechou? Então, acho que é uma vantagem também muito grande aqui. Então, dentro dessas quatro opções que eu passei para vocês, é claro que talvez você já deve ter se identificado com alguma dessas. Eu, particularmente, acho que as mais vantajosas é a segunda opção e aqui a Argo e essa última aqui também. Na verdade, o sistema tanto da Argo quanto da ESO eu achei bem parecidos aqui. A forma de trabalhar, de cobertura, deles achei bem parecidos. Não são a mesma empresa, mas são bem parecidos. Bacana isso. Enfim, estão aí quatro opções de seguros que, na minha opinião, qualquer um deles vão te atender bem e você vê aquela que se encaixa melhor no seu perfil. Eu não te passei aqui outros detalhes porque o vídeo já ficou um pouco longo. Imagina só se eu faço simulação e tudo mais aqui. Mas, se vocês quiserem, dependendo aí daquela que vocês mais me sugerirem, a gente pode simular aqui depois algum tipo de simulação aqui. Podemos fazer até uma live, inclusive, talvez fique mais fácil. Aí vocês vão interagindo ao vivo e a gente vai fazendo simulações de alguma dessas seguradoras que, sabe, a gente entra em contato com alguma delas, traz elas para um podcast aqui no canal, alguma coisa do tipo e a gente faz ao vivo mesmo algum tipo de simulação ou debate um pouco mais sobre esse assunto, tá? Então, já deixa aqui a sua opinião nos comentários. O que você acha? Podemos produzir, de repente, um conteúdo mais voltado para isso? Será que gera interesse? Eu tenho vontade de fazer, mas às vezes não sei se o público vai ficar interessado e por isso às vezes a gente segura um pouco. Agora, se vocês pedirem, aí eu sei que vai valer a pena. Então, a gente se esforça para trazer o conteúdo. Então, aproveita porque o comentário aqui embaixo, todo esse espaço é de vocês. Bom, e se esse vídeo te ajudou, agora me ajuda deixando o seu like porque ajuda demais aqui no nosso trabalho e é claro, confere sua inscrição no canal. Se ainda não for inscrito, já aproveita para se inscrever. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.